Secretário, o senhor não é mais secretário, mas a gente tem essa coisa de chamar pelo último cargo. O senhor foi chamado para encabeçar um dos mais ambiciosos programas de privatização da história brasileira, uma equipe técnica de primeira linha, chefiada por alguém que eu também admiro muito, assim como admiro o senhor, que é o ministro Paulo Guedes. O que não deu certo? Por que o senhor saiu? Bem, obrigado, é um prazer estar com vocês. Durante o período de campanha, o presidente Bolsonaro foi muito claro em dizer a respeito da importância da redução do tamanho do Estado, tirar o Estado do cangote do cidadão, eu adoro essa colocação dele, e privatizar. O ministro Guedes, que eu conheço há muitos anos, é um privatista. E eu, particularmente, acho que o Estado devia cuidar daquilo que é dever e obrigação do Estado. O Estado não pode competir com a iniciativa privada, não é justo. E é uma violação à nossa Constituição. O artigo 173 diz claramente que o Estado não pode ter empresas. Então, fui para o Estado, para o governo, com o sentido de reduzir o tamanho do Estado, vendendo estatais. Mas as coisas não podem acontecer como não puder acontecer, da forma que eu pensava, porque o presidente Bolsonaro, primeiro, não tinha o controle do Congresso. Ele não tinha maioria. E eu tentei fazer a venda da Casa da Moeda, fiz a MP 902, previamente combinado com o presidente da Casa da Câmara dos Deputados, para a época em que, efetivamente, eu deveria entrar com essa MP. Então, entrei e essa MP caiu. Caiu significa o seguinte. Os deputados e os senadores disseram o seguinte. Bolsonaro, Salim, Guedes, nós somos eleitos pelo voto do povo. Nós não queremos que venha da Casa da Moeda. Então, ali eu vi. E, depois de amanhã, dia 5 de novembro, faz um ano que o projeto da Eletrobras entrou na Câmara dos Deputados e no Senado. Um ano. Agora, dia 5 de novembro. E um ano não aconteceu nada. Ou seja, não basta apenas o presidente querer privatizar, o ministro querer privatizar. Realmente, é preciso que o Congresso concorde com as privatizações. Olá, Salim e Amanda. Vou fazer uma pergunta ao senhor. O senhor disse recentemente, numa entrevista ao Marco Sintra, presidente da Receita, que se o presidente Bolsonaro quisesse, poderia privatizar todas as empresas que não precisam da aprovação do Congresso. Nas suas palavras, depende só dele, mas falta vontade. Eu gostaria que o senhor avançasse um pouco nesse diagnóstico. Nesse um ano e meio que o senhor passou no governo, parece que o senhor não saiu convencido dessa conversão ao liberalismo do presidente. Em que sentido falta vontade ao presidente Bolsonaro? E que estatais, que exemplos de estatais poderiam ser privatizadas com uma canetada? Ótima pergunta, Amanda. Vou te dar dois exemplos. Existe uma empresa que se chama Valex. Vocês conhecem muito, porque ela foi uma empresa de corrupção, esteve na manchete dos jornais nos últimos dez anos. Então, é uma empresa muito conhecida. E tem outra empresa que se chama EPL. A EPL ficou conhecida como a empresa do trem bala. Ela foi feita pela Dilma para inaugurar o trem bala. Dia 20 de junho passado, agora, três meses atrás, seria a data de inauguração do trem bala. Amanda, foi no governo Dilma, montou a empresa EPL para construir o trem bala. Passou o governo Temer. Passou, estamos no governo Bolsonaro e a empresa continua de pé. O establishment não é muito favorável a fechamento de estatais. Então, o presidente é uma pessoa muito elegante, cuidadosa, e ele evita interferir nos ministérios. Ele acha que cada ministro deveria tomar essa atitude. Da mesma forma que o ministro Fábio Faria está hoje privatizando os Correios e a Telebrás, porque ele tem essa vontade, no Ministério da Infraestrutura, a Valec e a EPL não serão privatizadas e foram somadas numa empresa que se chama Infra S.A. Ou seja, uma empresa que não faz coisa alguma com outra que não faz nada, que vai ser coisa alguma. Então, você verifica que muitas vezes não é o próprio presidente. É necessário que os seus ministros tenham essa clara orientação de reduzir o tamanho do Estado. Seria o ministro Tarcísio de Freitas, então, nesse caso, no Ministério da Infraestrutura, ao qual o senhor se refere? Sim, Ministério da Infraestrutura. Bom, daqui a pouquinho a gente continua aqui a conversa. A gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento no número de estatais durante o período de governos do PT. Luiz Arthur Nogueira tem aqui um gráfico que mostra também como algumas estatais, durante a administração do PT, passaram a dar prejuízos constantes. E logo depois da saída do governo do PT, a situação melhorou, mas continuam empresas estatais, ainda que consigam dar algum lucro. Bom, o ex-secretário Salim Mata citou aí como é complicado privatizar, acabar com empresas estatais, passar à administração pública. E há, claro, que nossos políticos adoram uma empresa estatal, é cabide de emprego, influência política, é fonte de corrupção. O Silvio aqui lembrava o mensalão intimamente ligado aos Correios, petrolão à Petrobras. E há uma questão, que o Luiz vai falar um pouquinho agora para a gente, da má administração também. Quer dizer, você tem empresas que não deveriam estar nas mãos do Estado, o capital privado deveria tomar conta disso. E você tem empresas que estão nas mãos do Estado e que dão um prejuízo danado, dependendo do período. Exato. O que só piora a situação. Porque se pelo menos desse em lucro, eu queria colocar na tela, só para vocês perceberem o tamanho do problema dos Correios, que eu não consigo entender por que a gente não privatiza os Correios. Os números são absurdos. Eu peguei de 2013 para frente, e a gente vai ver lá como, que 2013, 2014, 2015, 2016, são quatro anos seguidos de prejuízo, sendo que em 2015 e 2016, segundo o mandato da Dilma, prejuízos bilionários, 2 bilhões e 1 bilhão e meio em 2016. E aí a Dilma sai, sofre o processo de impeachment, assume o Michel Temer, e a partir de 2017, os Correios voltam a dar lucro. Só que aqui é importante entender o seguinte, por mais que volte a dar lucro, é um lucro pequeno, que não compensa o prejuízo. Então, quando a gente pega o período inteiro, 2013 a 2019, o rombo acumulado é de 3 bilhões de reais. E aí, Silvio, vamos fazer uma conta rápida. Os Correios têm cerca de 100 mil funcionários. Se a gente dividir o rombo de 3 bilhões por 100 mil funcionários, significa que cada funcionário gera um rombo de 30 mil reais. Fora o salário que eles recebem. Então, aqui, Lacombe, não se trata de querer denegrir a imagem do carteiro, aquela figura simpática que entrega correspondência. Não se trata disso. Se trata de questionar por que nós, contribuintes, que pagamos tantos impostos, precisamos continuar pagando impostos para cobrir um rombo de 3 bilhões de reais. De um serviço que não funciona. De um serviço que não funciona. Serviço ruim, né? É importante lembrar disso, que se fosse bom, a gente teria uma outra ideia sobre isso, né, Lacombe? Mas não funciona. É porque você tem o monopólio também, né? É o mesmo caso das empresas de saneamento, né? De tratamento de água, de tratamento de esgotos. Não adianta só privatizar. Você tem que abrir o mercado, acabar com o monopólio. Citando como exemplo a Holanda. Tem uma amiga que mora na Holanda, ela sempre fala, aqui eu tenho várias opções de empresas de saneamento. E para passar de uma para a outra, o que me oferecem de brinde, de presente, de desconto. E a gente aqui tem essa situação. A gente tem muita empresa estatal e temos monopólio. Exatamente. Em cima disso, eu queria fazer uma pergunta para o Salim Mata. Secretário, olha só. Eu, por exemplo, sou favorável a privatizar tudo, tá? Inclusive os bancos. Eu sei que o Luiz Arthur, que está aqui, discorda de mim, por exemplo, ele pode até falar depois. Mas existe alguma estatal intocável? Não, o Estado não deveria ter estatal. O Estado não pode competir com a iniciativa privada. É injusto, é desleal. Todo estatal... Bem, alguém fala assim, ah, porque as estatais são ineficientes. Isso é uma figura de pleonasmo. Só dizer estatal já significa ineficiente. Porque as próprias amarras da burocracia e da legislação fazem com que um estatal não tenha flexibilidade de uma empresa privada. E só para poder lembrar aqui rapidamente sobre o Correios, existe um rombo dentro do Postales de 11,5 bilhões e um rombo no plano de saúde de 3,5 bilhões. Então, nós estamos falando de uma empresa que tem um prejuízo de 15 bilhões de rombo no presente momento. Então, na realidade, o Estado devia se ater àquilo que é papel do Estado. Nós temos hoje estatais de banco, cartão de crédito, seguro, fabrica chip, gasolina. Imagina o Estado produzindo gasolina. Olha, a Suécia é um país espetacular. A Inglaterra, os Estados Unidos, Canadá, não tem empresa de petróleo. É, Amanda. Salim, eu quero voltar um pouco na minha pergunta. O senhor, a gente está falando dos Correios, a gente sabe que tem um projeto de lei aí preliminar, que foi enviado à Secretaria de Assuntos Jurídicos, depois tem que passar pela Casa Civil e depois ir para o Congresso. A gente ainda não sabe os pormenores, as miúcias desse projeto de lei. Mas eu queria que o senhor dissesse o que é factível. São 17 privatizações aí que devem ser encaminhadas, os processos devem começar pelo menos no ano que vem. O que é factível? O que pode ser privatizado ainda neste governo até 2022? Aí eu falo daquelas estatais mais vistosas, né? Também, Eletrobras, Correios, é incluído nessa lista, Data Preve, Casa da Moeda, o presidente Bolsonaro já disse que não vai privatizar. O que o senhor imagina aí para esses próximos anos? Existe hoje uma quantidade de estatais já no BNDES em estudo para privatização. Então, são cerca de 14 empresas, desde a Engéia, a BGF. Imagina, a Engéia é uma empresa de venda de imóveis. A BGF é uma empresa de seguros. Nós temos também, para poder ser vendida, a Citec, que uma empresa, ela ficou famosa como a empresa do chip da orelha do boi. Imagina, nós temos uma empresa que produz chip para colocar na orelha do boi. Vou só dar um exemplo para vocês. Em 2018, ela recebeu 86 milhões de dotação do governo federal e teve uma receita de 3. Deu um prejuízo de 83. E essa empresa, desde quando ela nasceu, cerca de 10 anos atrás, dá prejuízo todos os anos e continua lá. A quem interessa essa empresa? Ao cidadão brasileiro, pagador de impostos, não é. E desde quando o Estado tem que produzir chip? Chip é estratégico? Estratégico no país é educação. Nós temos hoje 11 milhões de analfabetos. E mais um número de analfabetos funcionais que chega próximo de 30. Amanda, trocando isso em miúdo, quero dizer o seguinte, que em 34 anos dos governos sociais democratas, eles foram incapazes de erradicar o analfabetismo, que é o mínimo de dignidade para um cidadão. Mas nós preferimos colocar recursos em estatais, por exemplo, este ano, será 21 bilhões e 500 milhões, que vai ser colocado nas estatais deficitárias. Esse dinheiro não seria melhor alocado para erradicar o analfabetismo no Brasil? Nós temos casos absurdos. O José Maria Trindade, da Jovem Pan, sempre fala disso. O Distrito Federal tem uma empresa que está ali, uma estatal que foi montada para vender terrenos e imóveis do Distrito Federal. E essa empresa, mesmo que ela venda tudo, ela não se paga, porque o custo que ela tem para funcionar é superior ao que será arrecadado. São coisas absurdas. Então, perguntando ao ex-secretário, um liberal sempre vai dizer que o Estado tem que se voltar para o que é essencial, saúde, segurança pública e educação. Mas a gente teve agora essa questão do SUS. O senhor acha que nessas áreas, mesmo assim, a gente tem a possibilidade de o capital privado agir? Por exemplo, em Minas Gerais tem alguns exemplos bons de presídio privatizado. Então, na segurança pública, a gente pode ter escolas também particulares em que você tenha alunos pagos pelo município, pelo Estado, pelo governo federal. Então, mesmo nessas três áreas sensíveis, é possível a participação do capital privado, na sua opinião? Sim, o governo, ele é absolutamente ineficiente pela sua própria natureza e burocracia. Lacombe, nós temos 30 milhões de brasileiros com carteira assinada. Nós temos 12 milhões de servidores públicos. Será que essa proporção está correta? 30 milhões de carteira assinada para 12 milhões de servidores públicos? Nesse momento, nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil. Todos os 14 milhões são de iniciativa privada. Zero desempregado no serviço público. Isso pode ser legal, porque está na Constituinte. Mas eu pergunto, isso é justo? Então, o Estado, pela sua própria natureza, ele é incompetente, ele é ineficiente. Então, nós temos que tirar tudo que for possível do Estado. Minas Gerais está iniciando um programa interessante de Charter School, uma escola que ela é totalmente gerenciada e administrada pela iniciativa privada. Um aluno da rede pública mineira custa R$ 8 mil por ano por aluno. Por isso estou falando da educação básica. R$ 8 mil por ano. Sem falar depreciação e outros custos de manutenção dos edifícios escolares. Então, colocando tudo, isso vai para quase R$ 16 mil. Então, a Charter School é uma forma do privado ele, entre aspas, competir com a escola pública para prestar o melhor serviço e qualidade na educação. Interessante uma pesquisa feita nos Estados Unidos. 70% dos professores americanos de escola pública colocam seus filhos para estudar na escola privada. Só isso já demonstra o que significa a escola pública. A CIDADE NO BRASIL